As Seeds Produções, as melhores lives do Pará para o Mundo. 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 E o passeio, Tapó? Tudo! Põe as datas do passeio aí, garoto. Essa vai ser lotação, né? Compartilha. Bora mochar assim, bora. Bora, Patrick! Bora, gordão! Amanhã só, mulher. Amanhã. Véspera do feriado. A gente vai tomar uma. Bora, bora! E.J. Anderson Melo. Oi, Anderson Melo, dentro das melhores. Bora, sim! É sim, ó! DJ Moisés. Gosto dessa música, viu? Mais uma do Moisés aí, ó. R. Waddington! Quando meus teus estão friais, eu me enganei. E o meu parceiro não me enganei. Mas eu não me enganei. A manhã, a chuva que me enganou. E o meu parceiro não me enganou. E eu não me enganei. E eu não me enganei. E eu não me enganei. E se eu pudesse, eu não me enganei. E eu não me enganei. Mas você tem uma foto na minha piscina. E me engane. A família Super Adidas também, com a gente lá do Maguariu, a abração do Anderson Melo aí, ó. Aqui. E eu não me enganei. E o meu parceiro não me enganei. E aí você me enganou. E é tão bom. É tão bom. É tão bom. E eu não me enganei. E eu não me enganei. E eu não me enganei. Oh, stay out of my life Oh, just to be with you Oh, stay out of my life Compartilha comigo, bora Anderson Melo vai tocando pra você Curte assim, ó DJ Anderson Melo O Top DJ do Brasil Quinta-feira, feriadão, tem Superbar Nova Dimensão A quinta mais gostosa de Belém E aí, Júlia A videira também lá do Júlia Cefé Com a gente, um abraço Alô, Sando Farias, como é que é? É o Macedo B.J. Anderson Melo Aqui é tudo ao vivo Agora, sempre Seu parceiro a seis produções está comigo por aqui E aí, Brasil Namane, Namane Alô, Diego Santos Com a gente na live Valeu, garoto Sempre Só as despintada pra você Bora, bora, Renan Ivan Macedon Bora, mais uma, mais uma, bora Nos picapes DJ Anderson Melo O professor está na área Verdade, Diego Deixe parar B.J. Anderson Melo B.J. Anderson Melo B.J. Ivan Macedon B.J. Ivan Macedon Compartilha, bora B.J. Léo Com a gente também Um abraço, Léo Assiste as produções Meu parceiro Nosso produtor Alô, Júlia Cefé Agora, Augustinho Contente Essa é do meu parceiro Dejeita, pô Vamos compartilhar, gente Vamos compartilhar Que vocês vão escutar Só as melhores O parceiro Vica da Vila da Barca Olha a Vica Ação se bateando Tô te esperando por aqui, Vica Cardinho Teixeira Meu parceiro Saudade de você, Cardinho Boa as voz Bicozinho também Alô, parceleão Compartilha, compartilha Galera Lomário Carinho Teixeira Meu parceiro Saudade de você DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém E não tem pra ninguém Vem mais um É o melhor de Belém Doutor Rui Doutor Rui com a gente No meio de 20 Bora ver se o Facebook Deixa Rapaz Chega em 15 14 E me tranco Mas vocês Tão melhor Vocês vão compartilhar A gente vai quebrar Essa barreira aí No meu coração São as barbis Eu sei As cartas que agitam A fete inteira É de apaixonar As barbis Valeu Videira Já compartilhou Pula ali É do coração Uma atrás da outra Pra você lembrar Essa é pra conta São Melo Bora DJ Anderson Melo Anderson Melo Dani Rodrigues Compartilha a Tune Eu sei O que me deixa Diferente Meu bem é você Não vai brincar de amor Valeu Videira Valeu garoto De repente é pra valer De dor mais uma chance Pra saber o que você Compartilha Bora Amor Paixão E arro As ondas Da emoção Não demorem Vai passar do ouvinte Quer ver? E comigo E deixa eu te levar O som do Matrix Embalou Histórias de amor Matrix É um show O som que encanta O Pará Matrix Revolution Vai te conquistar O som do Matrix Embalou Histórias de amor Matrix E ela O som que encanta O Pará Matrix Revolution Vai te conquistar Simbora, bora, bora É um música É um música boa Tem que ser o Harrison Lembo, né gente Você está de frente Para o melhor Antônia Antônia Gomes E o José Gomes Estou com a gente Estou com a gente aqui Estou tão forte Tomando conta de mim E você não ligou E hoje eu sei O que você fez comigo Mágico Mágico demais Aprendi Que nunca se deve entregar Um coração assim Vou te esquecer Vou te deixar E procurar novamente O áudio Esse coelho Vou agitar Alô, Carlos Chávez Meu parceiro Te deixar E esquecer o que passou Esse coelho É um show Ah, DJ Anderson Mello Diz, meu amor, diz DJ Anderson Mello Especialista em mixagem Pra cima então Josimar Eu não consigo acreditar Josimar falou Já tá falado, pai Sei que é difícil Demonstrar Estou sentindo Tanta dor Valeu, Carlos Chávez Valeu, viu, garoto Meu parceiro Valeu, meu DJ Tá bom, videira aí? Tá pronto Pra cima Te entreguei Minha vida E eu entrego A ti Meu coração Tarde demais E aí, Benes Meu parceiro Peço outra chance Não é fácil Esquecer O que passou Mas vamos tentar Reviver Nosso amor Uma atrás da outra Vamos lembrar Assim Essa época Pai d'égua Que você curte As marcantes Já curte até hoje Você só mesmo Bora O que me deixou E tão triste Estou Aqui Aqui Compartilha Onde se esconde Volta pra mim Amor Da minha vida Não aguento mais Te amo Demais Onde se esconde Volta pra mim Amor Da minha vida Não aguento mais Te amo Demais Não vai me trair Com ninguém mais Me satisfaz Com meu prazer Ô glória Né, Loura Dessa vez Vai ter que me ouvir A Júnata Mas não vou conseguir Viver assim Sem ti Onde se esconde Bora que vai chegar Nos 20 agora Vai chegar nos 20 Bora Marcelo Bora Marcelo Não aguento mais Te amo Demais Não vou Te deixar Onde se esconde Volta pra mim Eterno amor Eu não consigo Te esquecer Eterno amor Preciso de você Aqui Pra me amar Vem me fazer Teus O Tieti A Rainha Meu parceiro Rafaela Bora Rafaela Bora pra DG Seguramente no Bahia Bora Rafaela Bora mano Pra cima Pra cima Garota DJ Rafael Lá do Pássaro Eu fico pensando Onde você está Saio a te procurar Mas não consegui Te encontrar Compartilha Bora Compartilha comigo Vem Já não sei mais O que fazer Bora Mário Nasci tão longe De você Não aguento mais Te juro Não vou Suportar Sei que vou Te envolver Conquistar O seu coração Curtindo a nossa Canção Com a equipe Pescar Bora Cleito Bora Cleito Tocando os melhores Sonhos Fazendo a galera Dançar Bate um forte Pois é né Carlos Bate logo Maceito Já já tem um Meetback pra galera Rosivaldo Como é que é? A equipe Pescara É a morar Direto de Joinville De Santa Catarina Se você quer curtir Venha pra cá A equipe Pescara Vai te cantar E faz você Delirar Bora mais uma Bora mais uma Pra você curtir DJ Anderson Mello Opa Uma Heineken Você estava mentindo Diga logo Que não me amou Não gostou de mim Não sente amor Por mim Quais as armas que contam Compartilhar Seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Enquanto estou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não goste Me alimenta Não sabe que já Enquanto estou Agora estou sofrendo DJ Anderson Mello Meu Marcelo Almer Ferreira Operador De áudio Da Rádio Aquales FM De Santa Isabel Está comigo por aqui Junto com o Anderson Mello Valeu meu garoto Bom dia pra você Partilha aí Bora DJ Anderson Mello DJ André Quadros Sou mais conhecido Como DJ Pedro Meu parceiro Josimar Pop Bora tomar uma Josimar Bora lá com o macarrão Marcar Bora Acabar a segunda fila No macarrão Poderoso envolvendo o salão Dono Matessa Você que sabe Cita a multidão Vai, vai A espaçonave me encantou Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda O Ruby quer um show A espaçonave me encantou Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda O Ruby quer um show É a espaçonave A espaçonave do sol Anderson Mello toca Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim O teu corpo coladinho em mim Teu jeito de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som Do musistar É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Wilson Tocando todas pra gente se amar E quando eu te vi Me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Eita musicão Eita musicão Só na manhã Só na manhã Só na manhã No feijão com arroz Assim Vou te amar Mas nunca esquecer Que o amor é lindo Raio de luz Volte Oh, my love O teu orgulho Foi maior Meu bem desse jeito Compartilha, bora! Te machuca Eu me sinto livre Alô, Diogo Você também Valeu, Diogo Aqui Adeus Adeus Oh, my love Eu não quero nem lembrar A doema Deu sede, né, José? Você me iludiu Oh, baby Esqueça-me Eu vou pra bem longe de ti Deve ser E essa aqui agora Assim O fim Nos picapes DJ Anderson Eu não quero mais Cansei de chorar Maxi Pop Sente-me a morrer É que eu até lá vou nos 14, hein, né? Foi sem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa, eu te preciso Nossa história não pode acabar Para assim Se preciso for Eu vou gritar Não adianta Minha dor não vai passar Mas, meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei DJ Anderson Ah, DJ Anderson Melo Anderson Melo DJ Anderson Melo Bora, Isa Bora, Isa Minha Lola Tá aqui Cadê a Mona Bora, bora Aí Eu sei que Eu sei que Uma atrás da outra Não é você Contejo marcante Contejo mesmo Bora Boca pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outra Boca Depois que termina É fácil demais Vale, é sexo Fazer Todo mundo faz Mais esquerda Moleque de ney Moleque de ney Opa Bora, café Meu parceiro Como é que é, garoto Leandro Barbosa Um, dois, três Segura E de leandro Digital Anderson Ó Já tem Tchau 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 Música Uma das músicas que eu fiz aí com o Ivan Macedo, cara Gosto muito dessa música aí, viu, Carlos? Um, dois, três, vai! Música Já parou em 14 que não saiu mais, né? Música E aí, Francisco! Música Olha o Breno, meu parceiro Marcelo Alves! Música Live ao vivo Olha o Marujo na área Eu não quero te provocar DJ Anderson Melo Música Compartilha, compartilha, bora! Música Alô, Fabiano, moleque doido com a gente Bora, Fabiano! Música Alô, Cristina! Música Olha o Filo, meu parceiro Bora, Filo, solta de você, Filo Bora compartilhar, bora, gente! Música Tá gravando aí, meu parceiro Assis, produção Música Música DJ Fabio Música 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 DJ Ivan Macedo Meu parceiro DJ, Bruno Almeida Valeu meu garoto, meu parceiro, minha irmã Bora Baloginho Eduardo Bola DJ Valeu o Cléo, meu parceiro Cléo Com o parceiro, bora Silene Silene, corpo Nossa parceira Wagner Silene! Shots up stars by a man on the run And she couldn't find how to push through I stay, I pray, see you in heaven far away I stay, I pray, see you in heaven Um, dois, três, assim Uma atrás da outra, bora! Um, dois, três, assim Agora em minha vida tudo é capaz Vai compartilhando! Um, dois, três, assim E quinta-feira agora, papai, quinta-feira é feriadão e claro que você vai até o Nova Dimensão no nosso breca show, viu gente? Um, dois, três, assim Anderson Melo, Lúcio Ciberlídeo Gil e o nosso combinado vai ser o Rafael Anderson Melo Foi lá, né? Foi lá, né? Anderson Melo, Lúcio Alô, Juninho! Meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar Acima, André Jão! André Jão! André Jão! André Jão! No teu olhar, coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na vez de solidão E vai curtindo e vai dançando, dançando, vai tocando, vai, vai, vai Bigodinho Segura O meu parceiro Italo Campos O rei da água tá aqui Ponte da água distribuindo saúde Ponte da água nos quatro cantos da cidade Bem empresário Italo Campos Bora Italo, bora Italo, bora parceiro E vai curtindo e vai dançando E vai lembrando Você está dançando Com o rock O rei da água está na área DJ DJ Ivan Macedo Bora assistir A Silvia e a Miriam com a gente Um abraço com o Anderson Melo Rogério, o malucão tá aqui Toma-te só as balas, pai Olha meu tio Afonso Afonso Lima tá na área também com a gente Um abraço Tudo que eu quero é me refazer Compartilha aí tio Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol e não quer mais Você feriu meus sentimentos A China Saudade, viu E o Alaô O Alaô Outro amor Outro amor Tá bem? Chamo-China Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste sim Porque se foi Me esqueceu Com a sua falta o coração Enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Lado a lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo Para mim Bascão Alô Jairo Vigia O bota então DJ Juni Tu é bem O amor Que eu só quero te amar Alô Play O azulão também Com a gente Um abraço garoto Bascão Tá vigia O bota então DJ Juni Tu é bem O amor Que eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Banda Banda É cada música Paidega né gente Leve o cursinho Bora Tá compartilhando Compartilha Conta essa melo aí Bora Bora Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Me traiu Me traiu Jeito de amar Quinta-feira Feriadão Tem Superbar Nova Dimensão O nosso Brega Show É uma fase Opa Carlos Valeu Opa Carlos Valeu por compartilhar Viu Ela só quer brincar De amar Quer separar você De mim Não vai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito De amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vai Eu passei no Odaí Tá aqui ó Valeu garoto Compartilha Bora compartilha aí galera Bora vem Como é que é O que é que eu faço Pra mudar Toco atrás Da esperança Porque você Não vai voltar Sobrevivo mesmo Sem tentar Cheia de nós Nunca canta Penso em você Eu nem pensar Pouco a pouco O coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do Brasil Salva-me da solidão Salva-me da solidão Lembra do Rebelde? Selene É tudo ao vivo papai Tudo ao vivo pra você Bora DJ Anderson Melo Aqui é tudo ao vivo Chega o Neste Marcante Não deixe seu impulso Se precipitar Dizer palavras vazias demais Eu não sei Selene Que não passa do 14 Aqui também Não passar Nossa Tá bugado Eu acho isso aí Se calar Ninguém Fere sem se Espera aí Que eu vou sair Do outro Facebook Aqui Meu bem Só quero te ver feliz Solte a emoção Tentimetral O som é sobrenatural Ao paraíso Vamos procurar Livres para sonhar Não, pode ser o meu também Que deve estar bugado aqui Bora pra cima Bora pra cima Só eu e você Vai dar uma hora de live Sem a fazer meia hora de marcante Sem a hora de midback Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém Fere sem se Ferir Meu bem Só quero te ver feliz Vem nesse papo Tentimetral O som é sobrenatural Ao paraíso Vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Limba Neto A voz do amor DJ 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 Roberto DJ Roberto DJ 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 Michael Michael Solte a emoção E deixa se levar A ponte aérea pra Belém do Pará Juntos nesse som Bora ver, bora ver, bora E o parceiro Alberto Bola, Beto O homem O camarão rosa tá aqui, ó Beto, pescado e marisco Um abraço, Beto Já já vou contigo aí, viu No teu PV pra te conversar O melhor camarão rosa do estádio do Pará Papai Beto, pescado e marisco Bora, Selene Bora, Selene Aqui é DJ Anderson Melo O rei do midback Bota com um pouquinho assim Bola ver se vai Desbugar agora, né Bola, Beto Olha aí, essa aí chegando, ó Base X Is Is Love Dia 6 de julho A segunda edição da Spectro Lá na barca, viu, gente Antigo Vila Aurora Você já é nosso convidado especial Segunda edição da Spectro E essa com certeza vai tocar Essa aí Tá se preparando aqui em agosto também O primeiro circuito Frashe Midback Lá no Porto Solamar 12 horas de midback e flashback Começando 6 da tarde Vamos terminar 6 da manhã No Porto Solamar Então compartilha Vê isso daí Vê se não tá bugado Elisângela Vê se não tá bugado Bora, Fabrício Bora, Fabrício Bora, Fabrício E aí, meu parceiro Direto pra Suíça Comigo por aqui, ó Lá em Zürich É isso aí, meu parceiro Amém. 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 D.J. Anderson Melo. Amém. 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 DJ Anderson Melo, aqui. DJ Anderson Melo, isso não dá pra copiar. Você está dançando com Hot Mix, o original. DJ Lino, o original, um abraço garoto. DJ Anderson Melo, o original. Show me, show me, show me what love can do anyhow. Show me, show me, show me what love can do anyhow. And it's in it from now. And it's in it from now. And it's in it from now. Oh, 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 oh. The love is magic. The love is magic. It's really magic. The love is magic. It's in it from now. It's in it from now. The love is magic. And it's in it from now. Show me, show me, show me what love can do anyhow Show me, show me, show me what love can do anyhow Any minute from now, any minute from now Any minute from now Oh, 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 love is magic Oh, 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 love is magic, it's really magic Oh, 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 oh Na hora da miquiçagem rica a caixa de Pai Dego. Bora Lendo, meu parceiro DJ Lendo, um abraço! Bona play, bona play! Bona play, bona play, bona play! Oh, oh oh oh! Eu amo que é magia, é realmente magia. Eu nunca aprendi a saber, a gente está indo sobre mim. Agora, né, Carlos? Cabeção, mano! Olha minha tia Tânia por aqui também, um abração calhar! Olha minha tia! Olha minha tia! E eu Se inscreva no canal 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 E aí 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 Just going, just going. Frio, mano. Alô, Igor, o Robertinho não me abandonou, amigo. Porra! Que mal é isso. Me dá um tiro na cabeça, mas não me abandono. Eu, o, o, o... Eu, o, o... Eu, o, o... A CIDADE NO BRASIL 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 Rodrigo Botelho E abandona também você, Rodrigo Você parou um camarote pra ti Dia 6 de julho Olha lá, espectro, viu, Rodrigo? Lá na barca, o antigo Vila Aurora É verdade, né, cara? Eu queria fazer uma mixagem aqui, mano Eu tenho medo de cair No celular, vamos balançar aqui Então vamos fazer, se cair, caiu Eu vou fazer, se cair, se cair, se cair Meu bachão, meu DJ tá aqui Tá ampliado, né, mano? Fica com a charma de um bachão Ficou. Fica com o bachão Fica com o bachão Fico. Fimam. Música Música Valeu, meu parceiro é louco. Um abraço, garoto. Um abraço. 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 Canal Assis Produções O seu canal Tudão no Youtube